Uma mulher sofreu ferimentos na cabeça na tarde dessa terça-feira aqui na área do centro de Itapema. Tudo teria começado, segundo informações da polícia militar, com uma discussão bem na área do posto entre o filho dessa mulher e ela. Então o homem acelerou o carro nessa direção, ela abriu a porta para tentar sair do carro e acabou caindo exatamente nesse local onde tem a poça de sangue. Ela bateu a cabeça e foi então socorrida por populares e levada para a UPA. A polícia militar não sabe precisar a gravidade dos ferimentos, o estado de saúde dessa mulher neste momento sabe informar que o homem estava bêbado. Então agora cabe ao delegado, o caso vai ser passado para a polícia civil, para definir qual o tipo de crime que ocorreu aqui.